Boa noite ao pessoal da Associação dos Comandos. É uma satisfação estar falando com vocês aqui, estou aqui do lado do Jair. A nossa ideia é passar uma mensagem de esperança para os comandos que se dedicam tanto, fazem um curso tão duro, tão difícil, e ao término de 7, 8 anos acabam indo para fora da força. No que depender de mim, não é questão de apenas falar por falar. Sei da formação difícil de vocês, sou paraquedista também, sei o complicado que é a dificuldade do curso e do valor que vocês têm para uma nação do tamanho do Brasil. E vocês têm que partir para a linha da estabilidade somente através de uma proposta de emenda à Constituição. Isso é possível, né? Isso não é compromisso, não. Isso eu acho que é um dever de qualquer um lutar por isso aí. Pessoal comandos, tamo junto, hein? Valeu! Os comandos! Os comandos!